Pois é galera, entre tretas e barracos já tivemos os primeiros eliminados do rancho do Carlinho Maia. Esse reality tá acontecendo no Instagram, quem quiser acompanhar, coloca lá no Instagram carlinhosmaia e também acompanha comigo aqui, né, esse desenrolado, esse rancho que esses participantes já foram eliminados aí e choraram muito, muito triste por não ficar aí até a final aí, né, dos 15 dias de programa do Carlinhos Maia no Instagram. Cara, veja só o rancho do Carlinhos Maia e veja só o momento da eliminação, o momento da treta. Ei, 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 chegamos agora, vai ser dias difíceis pra você que saia. Preste atenção! E aí? Meu Deus do céu! O que é que tem aí? Tô no avan dos eliminados, perna sua gostosa. Ah, é uma tristeza, mas a gente acabando com, sei lá, acompanhando tudo. Por favor, você lembrar que você só é uma menina muito amada, muito querida e que a gente vai estar ali protegendo o tempo todo se você deixar. Muito, você é um cara bonito, do bem e tem a gente pra sempre, viu? Sucesso, vai voltar aqui a fazer show. E aí, Diana? E aí, Renê? Eu não tô muito pra falar, mas eu morri, muito obrigada. Dia 12 de outubro eu vou ver minha mãe.